Eu queria dizer até, começar dizendo, que para o vereador eu não preciso fazer essa demonstração porque ele é um homem do parlamento, é um homem da discussão. Mas até para quem está assistindo, perceber que eu vou dizer agora a razão de eu ser frontalmente contra a ideia e não o vereador. O vereador a gente admira e conhece o trabalho dele. Mas a ideia, com todo o acolhimento, todo o respeito ao senhor, a ideia me pareceu das mais estapafúrdas do ponto de vista do conceito social de para que serve o Estado. O Estado começar a dizer qual será a dieta do cidadão, eu prefiro voltar ao tempo das cavernas e eliminar a ideia do Estado. Porque o Leviatã pode tudo, mas nunca dizer o que eu compro. Eu vi, entendo a ideia do senhor como uma tentativa de aprimorar a sociedade, porque o parlamentar está lá para isso. Mas quando eu li a sua exposição de motivo, com todo o respeito, eu pensei que ela fosse brincadeira. Ali o senhor disse que o foie gras acumula gordura que vai direto para o nosso fígado. Então vamos proibir o torresmo. O torresmo é muito pior, não é bom que o foie gras. Com relação às granjas, elas ficam com a luz acesa para a galera comer o tempo todo. A gavagem é um método medieval que já não se usa na produção industrial em grande escada hoje, nem na França, nem aqui no Brasil. E o que se usa é uma superalimentação. Mas a superalimentação é a que o bovino da raça vacu no Japão tem para originar o cobre, e o cobre visitar, e as pessoas estão comendo sucesso também. Quer dizer, o problema é mais do que o mérito do projeto de lei, o problema é conceitual. O Estado não pode proibir uma cadeia, porque isso é inconstitucional, a lei se aprovada não duraria, na minha opinião. Porque você tem o princípio da livre iniciativa na condição federal, que é tanto o princípio quanto o outro qualquer, da crueldade animal. E para a crueldade animal você já tem crime no previsto com o pódio penal. Então o governo se apareia ali, faça concursos públicos, arrume fiscais, e põe os fiscais nas fazendas para, porventura, achar alguma situação de crueldade animal. Já usar, já usar, os fiscais, inclusive, da Anvisa e do Ministério da Agricultura. Agora veja, a Anvisa, talvez contaminada por essa preenche legiferente que a gente tem no Brasil, tudo tem que virar lei, os vereadores são pressionados, os vereadores são medidos por quanto o projeto de leis aprova, isso está errado, o vereador não está lá só para fazer lei, está para fiscalizar o executivo, está para discutir, para ser um canal de comunicação com a sociedade. Mas essa preenche legislativa acaba contaminando até outros órgãos. Eu participei a convite do Alex Atalho, eu advogo para o Instituto Atalho, eu participei a duas edicionais, que são retrasadas do Paladar, que vocês promovem, um debate interessantíssimo que o Caderno Paladar promoveu, sob aquelas vicissitudes do mel, da goiabada feita de tachos de cobre, da galinha de camidela, do coitado do Jefferson Bueno, que podia fazer uma galinha molho-parga no restaurante dele, que a Anvisa diz que ia apontá-la. Isso é o Estado abusando da sua prioridade de Estado para que a gente tenha definido a dieta do ser humano. A dieta do ser humano é aquilo que ele quiser. Hoje nós estamos em uma época de liberação das drogas, porque elas são entendidas como auto-lesão, e você ao fumar alguma substância que faça mal para a sua saúde, ou cheirar uma substância que faça mal para a sua saúde, você faz mal apenas para a sua saúde. Essa é a ideia moderna do Estado liberal, da intervenção mínima. Não se pode conceber que o Estado diga que eu não posso comer galinha molho-parga.